A seleção agora, que é a seleção da CBF, né? Não é a seleção brasileira que vai entrar em campo. Seleção ruim, velho. Provável escalação do Brasil, posso falar? Ó, atenção, eu não sou um cara que vive da nostalgia, eu também gosto da história. A história tem que ser recuperada, resgatada e sempre citada, jamais esquecida. Agora, eu tava vendo as informações do Ramiro aqui, a provável seleção brasileira pros dois jogos, contra Equador e Paraguai, que todo o respeito do Brasil tem que passar por cima dos caras. Ainda mais jogando em casa. Agora, vendo a provável escalação, é claro que acho que até daqui dois anos, quando teremos o próximo Mundial, muita coisa vai mudar. Mas com essa base que nós temos, o Brasil nunca mais vai se aproximar, sentir o cheiro de uma final de Copa do Mundo. Tu garante uma vitória amanhã com essa escalação. Não garanta uma vitória. Mas o Brasil tem que passar por cima. Jogando em casa. Mas se nós estamos dizendo que a gente não garante vitória... Mas irmão, jogando em casa. Mas tu acha que significa muita coisa? O Brasil é sexto colocado, hein? É isso. Sexto colocado. Bolívia meteu quatro, hein? Surpresa, hein? Surpresa. Surpresa, surpresa. E daqui a pouco tem a Argentina. Daqui a pouco... É, daqui a pouco, nove horas. Argentina e Chile. Nove da noite. É quando eu falo assim, não é querendo me contradizer. O Brasil tem que passar por cima primeiro. Ô, vem cá. Quatrocentos reais o ingresso mais barato que a CBF colocou no Couto Pereira. Ô, CBF, posso falar? Através do seu presidente, Edinaldo Rodrigues, pode continuar me processando aí à vontade, viu, presidente? Para mim é uma honra ser processado como gente, como senhor, que não tem a menor capacidade intelectual para comandar uma entidade como a CBF. Vocês só pensam em politicagem. Vocês não pensam no desenvolvimento e evolução do futebol brasileiro. É uma vergonha. Vocês que pedem e clamam tanto pela reaproximação com o torcedor, vocês querem se reaproximar cobrando quatrocentos pau, o ingresso mais barato. Para um jogo, não é que é porcaria. Você não vai ter um Neymar, que é o principal atrativo, jogando no Couto Pereira, que não é um estádio novo, uma arena. Você vai colocar como conforto o seu torcedor com quatrocentos pau. Vocês são uma piada vocês aí, velho. E o Napoleão de Almeida, só para ajudar o Ramiro, de repente o Ramiro não passar essa informação para ele, o Napoleão me passou hoje, nosso colega do Banco de Esportes, porque ele é residente em Curitiba, é radicado em São Paulo. Ele é natural de Curitiba, né? Grande Napoleão. Pessoal, confusão da CBF hoje pela manhã. Com torcedores em Curitiba, divulgaram que crianças com menos de sete anos não pagariam ingressos. Nossa. Vários pais compraram as entradas e a informação desapareceu do site. Porque é o seguinte, está no site, né? Está lá, criança de sete anos. Está no site? Porque o site está com B.O., né? Não, calma. No site da promotora do jogo. Ah, da promotora. Certo. Aí, você está vendo aquilo ali? Você tem um filho de cinco anos ou seis anos? Vou levar, né? Claro. Nunca levei. Não, vai pagar, eu vou levar. Aí, você se programa, vai e compra o teu ingresso, perfeito? Sim. Aí, tiraram do site. O que fizeram os pais com várias crianças que tinham comprado? Entraram com uma ação para garantir o direito de presença das crianças. Pronto. Já está feita a confusão. Um dia antes, no jogo do Couto Pereira. Eles não conseguem, né? Não conseguem. Eles não conseguem, né? E aqui, a petição inicial. O Napoleão chegou a me mandar a petição inicial aqui. Os caras entrando na justiça contra a CBF. Certo. Tem que ir em busca dos direitos. Os pais são uma piada, né? Tem que fazer isso porque, infelizmente, a CBF não consegue... A gente vive falando aqui, né? Oh, a CBF deveria dar para os clubes a formação da Liga, organização do Campeonato Brasileiro, das Copas e cuida só da seleção. Vai ser um caos. Vai ser um caos. Tem razão. Não vão conseguir. Será que vai lotar o estágio, você acha? Lotar o estágio? Vai lotar. Acho que sim, né? Vai lotar. Uma vez o doutor Marco Aurélio... Um abraço ao doutor que está no Figueirense. Eu gosto muito dele. Mas a gente debateu forte daquela vez. E o Carlos Alberto Parreira disse que a CBF era o Brasil que tinha dado certo. Vocês lembram disso? Claro que sim. É verdade. Meu ídolo, Carlos Alberto Parreira. Quando ele usou essa frase, a CBF é o Brasil que deu certo. É.